Olá, como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo com você? Que bom! E aqui nós estamos para mais uma aula. E o tema de hoje é para o oitavo ano do ensino fundamental, né? E o tema da aula de hoje é Abolição, Imigração e Indigenismo no Império. O contexto e início da imigração no Brasil. Nós vamos falar na aula de hoje especificamente sobre o contexto e também o início da imigração no Brasil. Vamos identificar o contexto que levou ao processo de imigração no Brasil durante o século XIX e também alguns dos seus desdobramentos sociais, econômicos e culturais, ok? Vamos observar também a política do branqueamento, a eugenia. É isso mesmo, gente, a política do branqueamento como um elemento na substituição da mão de obra escravizada, compreendendo as influências e consequências disso, especificamente dentro do estado do Paraná. E você está pronto? Você está pronta, preparada? Preparada aí para os novos conhecimentos? Que bom, né? Então deixa eu compartilhar com você aqui a nossa tela, né? Para você poder acompanhar aí através dos nossos slides, a nossa aula de hoje. Um assunto muito importante, um assunto muito interessante, né? Um assunto para você realmente elencar novos conhecimentos. É o início da imigração no Brasil. Bom, lembrando, relembrando você, que o Paraná teve uma significativa parcela de contribuição no movimento abolicionista brasileiro. Lembra das aulas passadas que eu falei para você do doutor generoso Max, que inclusive dá nome ao colégio no centro da cidade de Cambará? Falei para você também do barão do Estrela Azul, né? E contou com a participação de homens e mulheres, brancos, afro-brasileiros, escravizados, libertos, e foi fundamental para a efetivação da abolição. Olha aí, pessoal, você conhece esse local? Você conhece? Já viu construções semelhantes a essa? É uma representação da arquitetura alemã. é óbvio que é elaborada por povos imigrantes no Paraná. É a Casa da Cultura, que fica na cidade de Missal, aqui no estado do Paraná. Bom, e como é que se deu essa história dos imigrantes no Brasil, gente? Olha, na história brasileira, pessoal, outros povos foram imigrantes. E a partir de agora, vamos conhecer mais sobre essas histórias e também sobre esses povos. Então, vamos para a história? É como eu digo sempre, né? História é uma matéria genial, história é sensacional. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo do conhecimento. O contexto da imigração no Brasil. Vamos começar falando da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei proibiu a compra de escravizados africanos, fato que levou à necessidade da ampliação da força de trabalho, sobretudo nas plantações de café, né? E era preciso força de trabalho, principalmente nas plantações de café. Na história do Brasil, pessoal, ocorreram cursos migratórios, ou seja, pessoas de diversas nacionalidades e etnias vieram para o nosso país. A partir de 1850, muitos imigrantes europeus vieram para o Brasil, incentivados pela propaganda brasileira e também pelas dificuldades políticas e econômicas que enfrentavam em seus países de origem. É isso mesmo, viu? É isso mesmo. Muitos países de onde vieram os nossos imigrantes passavam por enormes dificuldades, né? E isso contribuiu para que eles viessem para o Brasil. O governo brasileiro, na época, por sua vez, entendia que o branqueamento era um aspecto positivo para o Brasil. É, eu preciso falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Nós não podemos, né? Na nossa história, esconder esses fatos, esconder essas coisas. Isso faz parte da história desse país. Isso faz parte da história do país. Então, o governo brasileiro, na época, ele entendia que o branqueamento era um aspecto positivo para o país. Entre os imigrantes, que pra cá vieram, destacaram-se em quantidade os portugueses, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, entre muitos outros, né? Aqui nós temos, então, a imigração no Brasil, os povos imigrantes, 223.626 portugueses, de 1819 a 1883, tá? Italianos, 96.018, alemães, 62.327, espanhóis, 15.337, russos, 8.835, austríacos, 8.404, franceses. Quer se esquecer? Comandos alemães, probably young, merci. A única coisa que eu aprendi de francês. Franceses, 8.008 e os suíços, 7.289. Esses são os imigrantes no Brasil, os povos imigrantes, né? De 1819 a 1883. Entre esses italianos, né, que vieram para o Brasil, os portugueses, alemães, espanhóis, russos, austríacos, franceses, os suíços, né, que vieram para o Brasil. Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto da Corita do Café em 1903. E eu já comentei sobre isso, né? Vamos tomar um cafezinho, pessoal? Vamos tomar um café, pessoal. Quando eu trabalhava no rádio, eu dizia, né, vamos olhar as palavras. Vamos olhar as palavras. Aceita? Não é afinada não, gente, mas o café que eu faço é maravilhoso. E para eu falar em café, eu tenho coincidência que eu nem tinha reparado aqui, né? Eu estava falando para vocês sobre a colheita do café no Brasil. Essa foto é de 1903. E lembrando você, né, e eu já comentei com você em algumas aulas passadas, sobre Cambará, por exemplo, que tinha a sua economia toda voltada para o café no início do século XX, né? No início do século XX, principalmente a fazenda Água do Bugre. E olha para vocês verem, gente, o tamanho de um pé de café era preciso escada para você poder colher o café, né? Porque o café é uma árvore, né? Então, era preciso uma escada. E esse plantio aqui, pelo que nós estamos observando, não é um plantio adensado. O plantio adensado faz poucos anos, né? Algumas décadas aí que foi introduzido na laboracateira do Brasil. Então, o plantio aqui, olha para vocês verem a distância de uma árvore para outra, a largura de uma árvore para outra, né? Era muito grande. A largura de uma árvore para outra, eu me lembro que o meu avô, que inclusive veio da Itália, da região da Calábria, na Itália, devido às dificuldades que a Itália passava na época, como eu falei para vocês no início da nossa aula, esses países europeus passavam por uma dificuldade muito grande. A vida não era uma maratão bonita como se tinta, né? E como o meu avô falava, né? A labuta, a labuta, a luta, na Itália, para sobreviver era muito difícil. Meu avô, Caetano Nutt, veio de uma região chamada Calábria, na Itália. Ele veio de início para o estado de São Paulo, para a cidade de Itacoaritinga, e depois, na década de 30, aí então ele veio com a minha avó, outra italiana também, a minha avó Amélia Diglio, Amélia Diglio, também italiana. Eles vieram para Cambará na década de 30 e foram ali para a fazenda Água do Boi, abrirem a fazenda, né? E o meu avô, com a minha avó, sempre contava que naquela época tinha onça, tinha onça, né? Onça, em grande quantidade aí, pelos lados da Água do Boi, na década de 30, década de 40. E ali eles fizeram uma casinha de pau aqui, né? E ali nasceu minha mãe, nasceu meus tios, né? E esses imigrantes, eles deram uma contribuição fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E eu mostro para vocês aqui as lavouras de pé de café. E eu estava dizendo para você que esse aqui é um plantio convencional, não é um plantio adensado. O plantio adensado, ele tem aí, é um metro de largura por um metro de distância, né? Aqui não, meu avô sempre dizia que os pés de café tinham em torno de cinco metros de largura um do outro, com uns três ou quatro metros de distância um do outro, né? Então, aqui nós temos a colheita do café em 1903. Bom, só para mim continuar esse assunto da imigração, dentro do contexto da cidade de Cambará, o nosso município de Cambará, pessoal, é para você que me acompanha em outras partes do Brasil ou mesmo pelo mundo através do YouTube, e para você que é meu aluno, que me acompanha aí pelas aulas do Meet, dentro desse contexto da cidade de Cambará, eu quero lembrar você que nós tivemos, por volta do ano de 1913 a 1915, a presença forte, a chegada forte da imigração japonesa, a imigração japonesa chega ao município de Cambará, mais especificamente no bairro Água do Bugre, na fazenda Água do Bugre, que tinha ali um milhão de pés de café do major Antônio Barbosa, como eu já contei em outras aulas para vocês, e chegam, então, a imigração japonesa. Para essa mesma fazenda, para essa mesma fazenda em Cambará, vem também, por volta de 1915, os russos, a Rússia vivia um momento muito tenso no início do século XX. No início do século XX, a situação na Rússia era de revolta, de revolução, era de revolta, revolução, o povo estava passando fome na Rússia, e os russos, então, se dispersaram. E aí, como vocês viram nesse quadro, nós tivemos aqui 8.835 russos vindo para o Brasil, até 1883. E eu quero lembrar você que desses russos também, eles passaram por Cambará. Os russos também passaram por Cambará. Também estiveram em Cambará, na fazenda Água do Bugre, também na fazenda Água do Bugre, nesse sistema de parceria do plantio do Gaté, mas acabaram não se adaptando a esse sistema de parceria, acabaram não se adaptando também com o clima, porque Cambará é uma cidade quente, né? Cambará é uma cidade quente, eles acabaram também não se adaptando com o clima, a língua muito diferente também, e os russos acabaram não permanecendo com sua colônia no município de Cambará. Mas tivemos também a presença de portugueses no município de Cambará, a presença forte da colônia italiana, a colônia italiana muito forte dentro do município de Cambará. Eu não tenho registro de austríacos e suíços, né? Austríacos e suíços, eu não tenho registro da presença aqui no município de Cambará. Inclusive, eu vou procurar aqui, enquanto vou trabalhando com vocês esse conteúdo, dentro do contêndio daquilo que eu estou escrevendo da história de Cambará, eu tenho ali um quadro também da imigração dentro do nosso município. os principais povos que vieram no início do século XX, naquela virada do século ali, os principais povos que vieram para a cidade de Cambará. Eu vou tentar encontrar aqui, dentro dos meus arquivos, enquanto a gente vai trabalhando aí o nosso conteúdo. O senador Vergueiro, em 1847, ele trouxe para o Brasil imigrantes alemães e suíços para trabalhar na sua fazenda. Ele repartiu entre os colonos as de café e acordou que na colheita a produção seria repartida entre eles e também as respectivas famílias. Eu vou explicar melhor para vocês qual era o funcionamento disso. Hoje, eu já não sei mais se ainda as pessoas trabalham na zona rural como meieiros. Eu acredito que não. Eu acredito que não. E também, muito poucas pessoas têm vivido na zona rural como trabalhador rural. Muito poucas pessoas. E como que funciona esse sistema de parceria? Hoje, também, a gente costuma chamar de arrendamento. Então, vamos supor, você trabalha naquela época, lá na fazenda do senador Vergueiro, que ficou combinado. Ele repartiu os pés de café entre os colonos e, na colheita, a produção seria repartida entre ele e também as famílias. Se seria repartida, então, seria 50%. Ele ficaria com 50% da produção e os colonos prestariam trabalho e dividiriam entre si os outros 50%. Hoje, também existe essa questão aí do arrendamento de terras. Hoje, existe também o arrendamento de terras. Você tem uma terra, você não trabalha na terra, mas você arrenda para uma outra pessoa plantar e, em troca disso, a pessoa te paga um percentual. Mas, aqui, voltando a falar da imigração dentro do município de Cambará, em 1920, nasce o primeiro Nissei Cambaráense. Em 1920, nasce o primeiro Nissei Cambaráense, em 1920. Em 1923, nasce Iósio Antônio Ueno. Quem foi Antônio Ueno? Ele nasceu no dia 3 de agosto de 1923, ainda distrito de Cambará. Ele foi contador, economista, advogado, empresário agrícola e industrial. Mas ele se destacou mesmo na política. A sua carreira política começou em Açaí, quando foi vereador, durante 1955, 1963. Depois, ele se elegeu deputado estadual, ficou na Assembleia do Paraná até 1967. E, depois, ele cumpriu oito mandatos consecutivos como deputado federal. De 1967 a 1998. Inclusive, participou, ele foi deputado constituinte. Participou de 36 missões econômicas no Japão. E colaborou também com a criação do consulado-geral do Japão, em Curitiba. Foi presidente de honra da Câmara do Comércio. Bom, o Antônio Ueno, que teve toda uma vida política no estado do Paraná, como deputado, como vereador em Açaí, como deputado estadual e como deputado federal, e participou da Constituição 20 de 88, nasceu no Cambará. No dia 3 de agosto de 1923, ali na Fazenda Água do Vulgo. Eu falo ali na Fazenda Água do Vulgo, porque a impressão que dá é que é próximo. Mas, realmente, de mim aqui, de mim aqui é próximo. De mim aqui, acaba sendo próximo. Mas a colonização japonesa no município de Cambará foi muito forte. E, para vocês terem uma ideia, aqui em Cambará ainda temos uma forte presença da colônia japonesa. Uma forte presença. Eles chegaram em Cambará em 1915. Vieram, na época, chamava povoado do Alambarim, fazendo a Água do Vulgo. Vieram, mais ou menos, umas 15 famílias. Aí, depois, em 1917, chegaram mais 14, no total de mais ou menos 30 famílias de japonesas. Entre eles, o Antônio Cuia. O Antônio Cuia tem uma história também muito bonita. O Antônio Cuia foi o primeiro Micei vereador da história do Paraná. O Antônio Cuia, ele nasceu em 1920, aqui em Cambará, 1920. Nasceu o primeiro Micei em Cambará, Antônio Cuia. Depois, muitos japoneses se deslocaram para sair, próximo também, aqui no norte do Paraná. E ele foi o primeiro Micei vereador da história do Paraná. O primeiro Micei vereador da história do Paraná, nasceu aqui na cidade de Cambará. Nasceu em Cambará. O Antônio Enno, também, vereador em Açaí, também. E depois, deputado estadual e federal, também nasceu aqui na cidade de Cambará. Aí, nós temos a família Matsubara, que montou a equipe maravilhosa da Sociedade Esportiva Matsubara. E também o Antônio Nishimura, gente. O Antônio Nishimura nasceu no dia 10 de maio de 1943, na Água do Boi, aqui na cidade de Cambará. Nishimura era fotógrafo, né? E ele foi embora em 1965 para Campo Mourão. E o que o Nishimura fez, pessoal? O Nishimura, para vocês terem uma ideia, em 1991, criou a festa do carneiro no buraco. Ele era o coordenador da festa do carneiro no buraco, na cidade de Campo Mourão. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Antônio Nishimura, que nasceu em Cambará, Amado do Boi, ele criou uma festa de nível mundial. Esta festa do carneiro no buraco, em Campo Mourão, é conhecida a nível mundial. E essa festa foi criada por um nascido em Cambará. E mais uma colocação para vocês aqui, mais um fato histórico também. No ano de 2005, na atual Fazenda Água do 3M, a antiga Fazenda Água do Bugri, aqui em Cambará foi cenário para filmagens no filme Gaijin, Amame Como Sou. Esse filme foi dirigido por Tizuka Yamazaki, renomada diretora do cinema nacional, Gaijin, Amame Como Sou. É um filme brasileiro de 2005, do gênero drama, dirigido por Tizuka Yamazaki. O filme se passa em 1908 e conta a história de imigrantes japoneses que chegam para trabalhar numa fazenda de café. Justamente na Fazenda Água do Bugri, aqui na cidade de Cambará. E esse filme venceu nas categorias de melhor filme, melhor diretor, a melhor atriz coadjuvante, a Aya Ono, a melhor trilha sonora, o prêmio aciê de cinema, foi indicado na categoria de melhor fotografia. 3.000 figurantes participaram do filme. As cidades que serviram de locação para o filme foram Londrina, Maringá, Curitiba, Força do Açú, Paranaguá, Pium, Formiga, Palmas, Rio Javaés, Cobi, no Japão. E a cidade de Cambará, na fazenda, na antiga fazenda Água do Bugri. E o orçamento desse filme, para vocês terem uma ideia, foi de R$ 10.600.000. Então, em Cambará, nessa fazenda, para narrar esse contexto da imigração japonesa no Brasil, nós tivemos aí também, em 2005, a presença de uma cineasta para poder rodar o filme na fazenda Água do Bugri, Gaijin. Esse filme é de 2005, então, se você ficou aí curioso, se você ficou curiosa, querendo saber um pouco mais sobre a história da imigração japonesa aqui no município de Cambará, procure aí o filme Gaijin, que foi rodado aqui na fazenda Água do Bugri. Eu estou falando tudo isso, pessoal, eu sei que você que está me assistindo fora do município de Cambará, talvez não tenha lá tanto interesse, mas eu sou apaixonado por história, e principalmente por história local, principalmente por história local. E eu estou falando tudo isso, para você que me acompanha, para você, meu aluno aqui de Cambará, para ver a importância do nosso município no cenário nacional. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, falam assim, ah, professor, mas Cambará, ah, Cambará não tem nada, né? Cambará não tem nada, gente. Cambará tem uma história, uma história fantástica, Cambará tem uma história fabulosa, porém, muito pouco divulgada, né? E aí, então, eu vou aproveitando essas oportunidades que a vida nos dá, para a gente poder ir contando um pouco dessa história do município de Cambará. Veja bem, dentro desse contexto que eu estou falando sobre a imigração no Brasil, eu já estou falando para você também da imigração dentro do nosso município, dentro da cidade de Cambará, que na época era distrito de Alambari, né? Na época, nós éramos distrito do Alambari, que pertencia ao, então, município da cidade de Jacarezinho, quando começou essa imigração. Então, vocês viram aí, dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, de quantas pessoas importantes, você que está me assistindo também, é muito importante para o nosso município, mas quantas pessoas a nível nacional, a nível nacional, nós tivemos dentro do nosso município, dentro aqui da cidade de Cambará, né? Quantas coisas importantes aconteceram dentro do nosso município, que talvez por falta de conhecimento, por falta da divulgação, ou por falta de falarmos sobre isso, de repente, as pessoas podem não ter esse conhecimento, né? Olha só, estava falando para vocês sobre a imigração. Depois da Revolução de 1917, implantou um regime comunista e a União Soviética, né? teve a implantação do regime comunista, em 1917, houve uma leva grande de imigrantes russos que quiseram fugir do novo regime. Muitos oficiais, estudantes de academia, literários, religiosos. E, com o passar dos anos também, outros menos famosos também vieram. Uma massa de camponeses empobrecidos. Lembra que eu falei para vocês que a União Soviética passava por um problema gravíssimo em 1917. A fome era muito grande. Artesãos, trabalhadores sem qualificação foram saindo em grupos. Quando a gente fala de imigração russa, isso inclui russos, poloneses, ucranianos, judeus russos e outros povos eslavos. Porque era difícil determinar a etnia naqueles tempos, em que muitos acabaram habitando a mesma região. E aqui eu vou contar uma história para vocês sobre os russos na cidade de Cambará. Os russos aqui no nosso município. Vou contar essa história para vocês. Então, prestem bem atenção aqui. Olha só como eu narro essa história dentro do livro que eu estou escrevendo. Bom, mamãe nasceu em 1928 e chega nesse contingente mais anônimo para o Brasil, em torno de 1930. Sentadas à vontade no sofá, a mãe contava e a filha anotava alguns pontos. Contou-me que quando chegou ao Brasil tinha um ano e pouco. Tudo que sabe foi guardado dos relatos do seu pai. Ele dizia que quando o navio chegou no porto de Santos, pareciam animais sendo escolhidos. Os russos magros, aparentando ser fracos, eram deixados de lado. E ele, de educa, foi escolhido porque sempre foi trabalhador braçal robusto. Era forte. No grupo dele estava também o irmão Teodoro e outro parente, o Tomás. Que todo mundo falava do navio como sendo um navio russo. Mas haviam poloneses, ucranianos, que eram separados por botes de língua ou de família. E os grandes fazendeiros de São Paulo estavam lá escolhendo seus parceiros, entre aspas, para a labura de café. Porque desde a abolição dos escravos, os fazendeiros tinham problema com mão de obra. Os fazendeiros tinham problema com mão de obra, por isso buscavam os imigrantes. E que ela, até hoje, se lembrava do nome do grande fazendeiro que levou para a sua grande fazenda em Cambaral. Braulio Barbosa. Anotei. Lembrei que ela, no ano passado, quando começamos essa conversa no mesmo sofá, tinha dito esse nome. Desta vez, anotei para pesquisar em casa. Tornou a contar o que disse ano passado. Esse senhor não era fazendeiro em São Paulo. Era muito rico, morava em São Paulo, mas suas terras ficavam no Paraná. Ele falava sem precisar parar a fim de lembrar. Bastava eu fazer a pergunta, lá vinha a resposta cheia de entusiasmo, voz firme, alta, gestos largos, acompanhado, porque ela era pequena. Morou ali sete anos de idade. Morou ali até os sete anos de idade. E lá era tudo muito grande, muito amplo. Por isso, precisava agora de dois braços, estendendo para lá, para cá, para acompanhar o pulso rápido da memória. Uma descendente de Braulio Barbosa Ferraz, ao escrever sobre ele, contou que se levantava às quatro horas da manhã e o expediente de trabalho era das seis às dezoito horas. Além de suas atividades, teve de aprender russo para lidar com uma leva de imigrantes. Estes vieram iludidos pelo seu próprio governo, venderam suas propriedades e trouxeram dinheiro para comprar novas terras. Mas não sabiam que, pelo contrato, teriam antes que trabalhar dois anos em uma propriedade de café. No início, recusavam-se a trabalhar, tendo que ser acionada a milícia para que a ordem pudesse ser mantida. Ahá, esses russos encrenqueiros. É o de sempre. A história dos vencedores está por todo lado, com nomes, sobrenome, números. Mas quem conhece a história dos anônimos, que ajudam a fazer a história dos vencedores? Prosseguindo em suas lembranças, vamos em conta que anos depois chegou uma notícia na fazenda. Estavam vendendo lotes de terra numa região que estava sendo aberta mais ao norte do estado, onde estrangeiros podiam comprar até cinco alqueires. Então, o nosso, Deda, juntamos o dinheiro ao meu irmão e ao meu sobrinho e compraram um lote. Assim, a história muda para Londrina. Bom, então, pessoal, aqui eu narro a história de uma senhora que conta desde a chegada do Porto de Santos até a fazenda do Paulo e Barbosa, aqui na cidade de Cambalá, é sobre a imigração russa em Cambalá. É a imigração russa aqui na cidade de Cambalá. Essa história é narrada por uma senhora que chega à fazenda Água do Bugre aos sete anos de idade. E aí ela narra, como que funcionava, como era o sistema de trabalho, como que era feito o trabalho. Começava-se a trabalho, levantava-se às quatro da manhã. O trabalho começava por volta das seis horas da manhã e ia até às 18 horas, das seis às 18 horas. E o trabalho era um trabalho braçal puxado. Era um trabalho braçal e muito puxado. Só que não haviam dito, gente, olha só, hein? Quando os russos vieram para Cambalá, não foi dito para os russos que eles teriam que trabalhar dois anos de graça na fazenda Água do Bugre para poder pagar a sua hospedagem. Eles teriam que trabalhar dois anos de graça para depois começarem o trabalho como menheiros. Bom, eu estava falando para vocês aqui sobre os imigrantes que vieram para Cambalá nessa fase da história do Brasil. Então, vamos lá. Nos últimos anos, dentro do município de Cambalá, entraram 1.618 estrangeiros, tá bom? Estou falando aqui agora da década de 30 dentro do município de Cambalá, tá certo, pessoal? Década de 30 dentro do município de Cambalá. Entraram 1.618 estrangeiros. Bair no café? Justamente para trabalharem na lavoura de café, né? Entraram 550 japoneses, 430 italianos, 430 italianos, entre eles meus avós, 261 portugueses, 145 espanhóis. Em Cambalá nós tivemos 55 alemães, 50 poloneses, 45 russos e 42 sírios. Esses estrangeiros, eles entregavam suas atividades na lavoura, com exceção dos sírios, que se dedicaram ao comércio aqui em Cambalá. Então, as propriedades aqui em Cambalá ficaram assim divididas entre os imigrantes, tá? Então, veja bem, os japoneses tinham 60 propriedades rurais em Cambalá, os italianos, 80, os portugueses, 30 propriedades, os espanhóis, 15, os russos tinham 10 propriedades em Cambalá próprias, os alemães, 10 propriedades, os poloneses, 10 propriedades rurais. No comércio, os sírios possuíam 15 casas comerciais, os japoneses tinham 10 casas comerciais e os italianos tinham uma casa comercial. Certo, gente? Então, dessa forma, esse relato, inclusive, ele foi feito pelo prefeito, na época, aqui da cidade de Cambalá, né? Esse relato, ele foi feito pelo prefeito, na época, aqui na cidade de Cambalá, o doutor Alceu Marques Ladeira, que fez esse relato, que eu tenho comido. O doutor Alceu Marques Ladeira foi prefeito em Cambalá, em 1938, né? Ele entrou como prefeito no dia 12 de agosto de 1938 e ficou como prefeito em Cambalá até 1942. e esse relato que eu estou falando para vocês aí é de Cambalá, em 1938, justamente no primeiro ano do doutor Alceu Marques Ladeira. Vem aí esse relato, né? Vem aí esse relato dos imigrantes aqui na cidade de Cambalá. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Para vocês terem uma ideia da importância do município de Cambalá no início do século XX dentro do contexto da história no Brasil. Entendem o que eu estou dizendo? A história não é feita só dos vencedores. A história não é feita só das grandes cidades, dos grandes líderes. A história também existe em uma profusão muito grande dentro dos pequenos municípios. e olha aí Cambalá como participou muito, muito mesmo, né? Muito mesmo desse processo da imigração no Brasil. Bom, aqui eu tenho para você uma foto, voltando agora, né? A falar aí num contexto nacional dentro da imigração no Brasil. a fazenda de Ibicá, que fica atualmente na cidade de Cordeirópolis, no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo. A memória de um colônio no Brasil, de Tomás Davax, de 1858, ele disse o seguinte, Os colônomos que migram recebendo dinheiro adiantado tornam-se, pois, desde o começo uma simples propriedade de vergueiro e companhia. Em virtude do espírito de ganância, para não dizer mais, só lhes resta conformar-se com a ideia de que são tratados como simples mercadorias. Na verdade, até como escravos, né? É um relato, é um relato forte. Mas lembra, lembra daquela senhora russa que eu li o depoimento dela? O que ela disse? Que quando ela veio para o Brasil, chegaram no Porto de Santos, aos sete anos de idade, essa senhora russa estava na fazenda Água do Bugre, na cidade de Cambará. Mas ninguém disse que eles precisariam trabalhar durante dois anos de graça na fazenda Água do Bugre, para depois passar a ser leheiro. Ninguém deu essa informação. Então, nessa memória de colônio no Brasil, de Tomás Davi, de 1858, fica muito claro isso. Aos colônios, só resta conformarem-se com a ideia de que são tratados como mercadoria, na verdade, como escravos. Tanto que eu falei para vocês da quantidade de japoneses que foram embora da fazenda Água do Bugre para uma outra cidade próxima, aqui chamada de Açaí, né? E japoneses, que depois acabaram ficando famosos aí pelo mundo, que saíram do município de Camaranaé, que foram embora comprar suas próprias terras, justamente para não serem tratados como esse relato dos colônios. Bom, na aula de hoje identificamos o contexto que levou ao incentivo da entrada dos imigrantes europeus no Brasil durante o século XIX e também as condições do estabelecimento inicial dessas pessoas no Brasil. Mas, na verdade mesmo, pessoal, na aula de hoje eu acabei falando muito e bastante, aproveitando o tema, aproveitando o tema falando para vocês sobre a imigração, não só no Brasil, mas a imigração dentro do município de Cambará. E vocês viram aí russo, japonês, alemão, português, sírio, italiano, espanhol, japoneses, a grande profusão de imigração que nós tivemos dentro do município de Cambará nas três primeiras décadas do século XX, de 1900, vamos colocar ali, é forte em Cambará mesmo, de 1915 a 1930, o tanto de imigrantes que vieram para o nosso município. Como eu falei muito, como eu falei bastante, e já passou até no horário da minha próxima aula, que agora é no sétimo anoar, aula de ensino religioso, acabamos estrapolando aqui, mas eu espero que você tenha compreendido e elencado conhecimentos sobre a imigração no Brasil e a imigração na cidade de Cambará. seja sempre bem-vindo ao mundo do conhecimento, viu? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, quando eu trabalhava no ar, eu falava, né? Muito obrigado pela audiência. Na vida, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e nesse mundo nada acontece por acaso. Está na hora de ir embora, um forte abraço para você, seja muito feliz, muito feliz mesmo, e até a nossa próxima aula. E fica aí as dicas para você sobre pesquisa, gente. Olha, o filme Gaijin que foi feito aqui na cidade de Cambará, que teve a fazenda do Bugri como sede, como ambientalização para esse filme, em 2005, a colonização japonesa, a colonização italiana. Pesquisem, pessoal, pesquisem. Nós temos um amplo leque de pesquisas sobre esse filme, tá bom? Um abraço para você e até a nossa próxima aula.